Começando a coletiva pós-jogo com o técnico do sub-15 André Bernal. André, queria que você avaliasse a partida de hoje, qual a importância desse resultado para voltar na zona de classificação para as quartas finais? Resultado importante, jogando dentro de casa, como a gente passou para os meninos, que dentro de casa nós temos que impor, nós temos que pressionar o adversário, tentar anular todas as ações para que a gente pudesse encontrar os espaços. Nós trabalhamos em cima dos espaços que o Barbarismo poderia nos oferecer, em um dos gols, principalmente foi muito rápido, porque a gente trabalhou durante a semana. Importante para voltar ao G2, agora a gente tem que focar e não sair dali. Acho que a vitória do Santos sobre o Guarani nos credencia a estar em segundo lugar, juntamente com o Santos, em pontuação. E agora a gente tem três jogos decisivos aí, de repente, para definir a nossa classificação nos dois próximos jogos, que não vai ser fácil. Mas a nossa equipe tem evoluído diante do campeonato, independente da derrota do último sábado, a gente conseguiu colocar em prática o nosso jogo, conseguiu fazer os gols e conseguimos essa vitória importante. Qual que é o pensamento para a semana de preparação para a próxima partida fora de casa? Hoje a gente teve algumas falhas defensivamente, é isso que a gente vai corrigir, principalmente por jogar em Santa Bárbara, que é um campo muito pesado. Teoricamente a gente não consegue trabalhar os 70 minutos pressionando o adversário, então a gente vai ter que corrigir algumas coisas defensivas, a organização das linhas, para que a gente possa impedir que o adversário entre nessas linhas e, consequentemente, a gente, de repente, sair com uma transição e conseguir a vitória em Santa Bárbara. Pergunta para o atacante Cauã, do Sub-15. Cauã, qual a sensação de fazer um gol pela camisa do Novo Horizontino? E a importância dessa vitória nesse momento? Muito gratificante fazer esse gol aqui no Jorgeão, já da torcida, da família. Fazer um bom tempo que não fazia um gol aqui no Jorgeão. E a importância dessa vitória é que a gente conseguiu voltar à zona de classificação e, se Deus quiser, a gente chega lá em Santa Bárbara com mais três pontos, vou estar feliz e motivado para mais um jogo. Primeiramente, Carlão, parabéns pela vitória. Queria que se fizesse a análise da partida de hoje, a importância de se manter na liderança na terceira fase. Foi uma partida hoje que a gente conseguiu evoluir ainda mais o nosso jogo, conseguimos manter um bom controle, boas situações de progressão pelo campo, conseguimos criar muitas chances de finalização, então acho que isso mostra evolução. E a consequência disso foi a nossa liderança na chave agora. Agora precisamos trabalhar ainda mais, porque manter essa liderança ainda mais desafiadora para todos nós. E qual que é o pensamento para essa semana, para o próximo jogo, fora de casa? Entrar com o mesmo pensamento do jogo em casa, né? Tentar dominar a equipe adversária lá em Suzano, para tentar sair para os três pontos novamente. Maravilha. Agora a pergunta para o atacante do Grêmio No Horizonte, no seu 17 e capitão da equipe José Antônio. Zé, fala da importância desse jogo, de ter feito o gol, e a sua análise da partida de jogo de hoje. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por ter feito o gol, por ter ajudado a minha equipe. E esse jogo era muito importante para a gente, para poder assumir a liderança, até para dar um respirado. E agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, que apoiou a torcida. E o jogo, a gente correu até o final, lutamos. Sabíamos da importância desse jogo, criamos chance. Isso mostra evolução, como o professor falou. E é isso aí, manter a mesma pegada, essa semana trabalhar forte, para poder no próximo jogo fazer os três pontos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.